Fala galera do YouTube, tranquilo com vocês? Até bem com mais uma gameplay de Days Gone aqui pro canal, pessoal. Se vocês gostarem desse vídeo, não deixa de se inscrever, deixar aquele like, seguir na Twitch TV e nas redes sociais todos os links que vocês encontram aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Sem mais enrolations e perguntations, vambora. Ele quase morre do coração com essa cena. Ah, dá pra ver o prédio de ciência até por ali. Temos que passar por essas barreiras. Parece que tem bastante coisa pra pegar por aqui, né? Daí, outra janela aberta. Beleza, aqui, deixa que eu te ajudo de novo, só que dessa vez você... Não vou demorar tanto pra achar uma coisa pra você subir. Isso, exatamente. Consegui! Ok, espera aí. E tenta não atrair mais frenéticos dessa vez, beleza? Claro, beleza, vou ver se rola. Sara! Sara! Sara, aguenta aí! Não! Não, cara! Não, não, não! Ah, Sara. Sara! 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 Não! Não, c******! Não! Sara! 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 Ei! Ai, meu Deus. Eram tantos. Eles não paravam de vir. Tudo bem. Tudo bem. Você tá bem. Vamos lá. Eu tô bem. Vamos, estamos quase lá. O que essa mina tá fazendo, velho? Ela foi longe, hein, mano, sem a gente. Você não acha aquele carro ali? Ele vai tá ali até agora apertando o gatilho pra matar alguém. É o prédio de ciência. É, tá parecendo que esse lugar foi trancado por dentro. Vem, deve ter um jeito de entrar. Temos que verificar, né? Não abre. Acho que não. Tá me tirando, né, velho? Eita, tudo bem. Eu aposto que a gente vai achar um outro jeito. Ah, que merda. Espera aí. Mas que merda. Espera aí, espera um pouco. São lagartixas. Eles tão lá dentro. Tem lagartixas lá dentro. Ou seja... Deve dar pra entrar pelo telhado. Vamos. O telhado é mais baixo aqui. Pois é. Só precisamos achar um jeito de subir. Sara, aqui. Me ajuda a empurrar. Podemos usar pra subir. Ok. Tá pronta? Sim. Ok, empurra. Esse puzzle foi bem facinho, velho. Que fácil de entender esse daqui. Que boa. Normalmente, eu sou ruim demais em puzzles. Mas esse puzzle tá bem de boa. Já foi o suficiente? Sim, sim. Espera aí. Conseguiu? Sim. Ok, fica atenta. As lagartixas podem dar um belo trabalho quando você invade do entorno e delas. Eu só queria que você precise matar essas merdas. Como é que você fez isso? O conceito de acabar é um pouco complexo. Esse foi o último. Você tava curtindo. O quê? Matar as lagartixas? Não, mas... Tipo, vamos admitir que elas são bem irritantes, né? Nisso você tem razão. Aqui. Me dá sua mão. Ok. Cuidado. Devagar. Tudo bem. Beleza. Cuidado. Já foi direto na porta certa, né? Cicuta. Jesus. Vamos. Aqui. Essa aí é a... Centrífuga que você queria? Isso. Essa aqui. Vamos. Ok. Nossa, galera que... O nome do pessoal que escolheu morrer, velho. A galera decidiu se matar, velho. Nossa, que tenso. Acho que eu devia ter escondido melhor a moto. Beleza. Vamos resolver isso. Aí. Fica aí. Fica abaixado. É, boa ideia. Fica abaixo. Tá? Classic. Nossa, isso é ruim de tiro, velho. No controle, pelo amor de Deus. Essa foi por pouco Tem mais? Mais? Serão? Oh, caramba, velho Vambora Sempre de arma na mão, velho Lá fora do De casa Arma na mão Dicom, fica abaixado Tá bom, entendi Ah, lagartixas Como é que tá a sua munição? Tenho bastante Eles morreram Tudo limpo Vamos nessa Espera um pouco Preciso pegar a centrífuga Ok, ok Beleza Peguei, vamos Jesus, essa arma era grande pra... Mais tiros? Mais tiros? Tem mais ali, muito mais Vamos ter que limpar todos pra chegar até a moto Você tem mais granadas de fumaça? Sim Daqui de cima dá pra ver o estacionamento todo Olha pra onde eu vou e joga as granadas na minha frente, entendeu? Pronto Ok, vamos lá Ok, vamos lá Anda, anda, anda Anda, anda, anda Acabou Chegando Pronto 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 Vou avançar Preciso de cobertura Pegaram eles Pega eles Cuidado Do teu lado Fica aí em cima Tira essa arma da cobertura Eu dou um jeito Essa arma é muito roubada, velho Nossa, arma é destruidora, velho O que está acontecendo? Estão todos eliminados Onde tem mais? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Preciso me mexer. Acho que foi o último. Calma, espera aí. Eu estou chegando. O que dizer, né, velho? Pessoa lá na caixa do chapéu. Nem pra morrer presta aquilo ali, velho. Você tá bem? Eu estou bem. Qual o seu problema? Sei lá, eu tava lembrando de quando eu te conheci. Você atirou pro alto com a minha arma pra assustar aqueles babacas e ficou assustada tremendo. É, muita coisa mudou desde aquele dia. Vem, vamos sair logo daqui. É, muita coisa mudou mesmo, pelo visto. O que aconteceu com você, Sarah? Do que você tá falando? Olha, eu entendo. Muita coisa mudou. Todo mundo que a gente conhecia se foi, mas... Isso não explica. Explica o quê, Dico? Por que todo mundo do clubinho dos bons meninos me chama de bruxa da ilha Wizard? Olha, eu tô pouco p*** pra isso, eu. Não aconteceu nada comigo que não tenha acontecido com todas as pessoas dessa merda de planeta. Tá bom, ok. Se você diz. Anda, vamos por aqui. Beleza. É triste, cara. É um ponto da história, assim, triste. E você vê que ela, tipo, quebrou psicologicamente, né, véi? Ela ainda tá quebrada psicologicamente, ela. Teve um momento ali de estado de choque e tal, então ela tá quebrada psicologicamente. É complicado, véi. Posso dizer obrigada? Não. Ok. Sabe, eu só queria que você soubesse o quanto eu precisava disso. De nada. Triste. Muito triste. Objetivo. Não vou perder a Sarah de novo. Vou ficar e ajudar do jeito que eu puder. Trabo. Encontro, doutor Nananã. Vamos dar uma olhada aqui, só no acampamento de armas. Comprar uma pistola melhor. Munição, munição, munição. E aí, vai querer? Pronto. Todos os silenciadores possíveis. Melhorias isso aí, né? Tá bom, ok. Melhoramos nossa pistola e tudo mais. Vamos lá falar com alguém ali em cima. Doutor. Bom. Beleza, mano. Parece que é... Enfim, é triste, cara. Tô triste. Com a forma que a história tá. Cara, dá pra acreditar nessa merda? O p*** do Capitão Corey me botou de vigia. Não. Tipo, vai acontecer alguma coisa com o doutor no meio de tudo isso. Sim, é um trabalho difícil, mas eu sei que você dá conta. Beleza? É, é. Aí, o que tá rolando com você, cara? Tá com assaduras ou coisa desse tipo? Precisa que o doutor dê uma lubrificada ali. O que foi? Não tô te ouvindo. Eu só tô te zoando. Eu não tô sentindo dor nenhuma. O doutor me arranjou oxi. A parada é demais. Eu tô bem, cara. Tô bem. Ok. Aí, eu vi a tenente mais cedo. Ela tava tentando arranjar alguma coisa com o doutor. Ah, é? É, imaginei que você ia querer saber. Beleza. Bom, valeu. A gente se vê, Trilha. Beleza. Estarás bem. Você vai ficar bem. Só não comece nenhuma briga de bar. Não prometo nada, doutor. Olha só, me parece... Eu tava pensando. Faz um tempo desde que eu estive na merda. Eu tô ficando mole. Estou aí ablandando. Tá brincando. Ah, você tá falando sério? Quer ir numa missão comigo? Eu costumava rodar por aí antes do mundo virar um inferno. Beleza, bom. Vamo lá. Cabo. Doutor. Indo a algum lugar? Coronel, faz um tempo que eu não saio em missão. Eu ia sair com o cabo. Não, não, não. Acho melhor não. Coronel, não entendo. Eduardo, se acontecer alguma coisa com você, você é insubstituível. Isso é. Senhor, eu posso cuidar dele. Você... Dispensado, Cabo. Matt, eu já estive na merda antes. Eu entendo. Novamente. Se alguma coisa acontecer com você, eu... Eu não sei o que eu faria se eu... Não sei o que eu faria se te perdesse. Você é insubstituível. Ilha Wizard. Vambora. O que me fez continuar. Rode até o local. Vamos dar uma... Literalmente uma rodadinha, né? E já chegar no local. Ai, que bosta de piada. É isso aí. Não tenho como continuar. Como eu posso ajudar? Não dá. A não ser que tenha um sintetizador de DNA aí. Não? Mas tem uma auto peças perto de Fort Clamart. Eu vou conferir. É que não vai encontrar o que eu preciso lá. Eu não vou aprender nunca. Na verdade, eu acho que eu sei onde pode conseguir um. Mesmo? É, no seu antigo laboratório. Cloverdale. Ok, que ótimo. Tudo que precisamos é achar um jeito de cruzar as montanhas. É, tem razão. Isso é impossível. Deus, você sabe um caminho, não sabe? Ótimo, pode me levar. Isso é uma ordem, tenente? Sim. Não, tô só... Quer dizer, não é uma ordem. Qual das duas? Bom, eu não sei. Vai me levar ou não? Roupas quentes. Pouca bagagem. Ei, Dick. Ah, meu Deus. Se disser obrigada mais uma vez. Me avisa quando estiver pronta pra ir. Ele... Ele rejeitou? É uma impressão minha. Ah, eu tô ficando com bronca do maluco que escreveu essa história. Coronel, Capitão. Sim, estamos saindo pra buscar um equipamento que eu preciso. Entendo. Como tá indo o trabalho? Bom, com a ajuda do de... Soldado St. John, eu consegui ter muito progresso. Obrigada por ter trazido ele pro meu projeto. O tenente Weaver também apresentou progresso. Ele disse que vai estar pronto pra testar a arma química no final da semana. Eu soube. O meu vai ficar pronto logo. Você sabe que é mais valiosa do que qualquer equipamento. O equipamento pode ser substituído. Você não? Eu já estive na merda, Matt. Você sabe que eu sei me cuidar. Prossiga, tenente. Soldado. Quero ver o equipamento do Weaver agora. Quero ver o que está fazendo. Sim, senhor. Quero ver a situação e... Ah, cagar pra lá, maluco. Mas ele tá certo. Você tem que manter a organização do bagulho, mano. Pra que tudo isso, aliás? O quê? Isso de sim senhor e não senhor e as continências e patentes e uniformes parece meio sem sentido, sabe? Se for considerar. E aí, você já foi do exército, devia saber. Era diferente. Como? Bom, tinha mais gente no mundo, sei lá, tipo... Fazia mais sentido existir um exército. Eu acho que faz mais sentido agora. Por quê? Porque tá um c*** por aí. Precisamos de ordem, disciplina ou não vamos sobreviver. Sabe, eu passei por vários acampamentos que tão funcionando numa boa, sem um coronel fungando no cangote e no povo. Sabe o que é engraçado? Sobre uniformes e patentes sem sentido, no caso? Não, o quê? Eu pensava a mesma coisa do motoclube. No caso, vocês tinham patentes, tipo, capitão da estrada e presidente. Tipo, vocês usavam brações e insígnias e tatuos como uniforme. E quando vocês rodavam juntos, parecia tão exército. Bom, tirando as barbas e as montas. Agora que você mencionou, eu entendi seu ponto. Sabe, eu fiquei até surpresa por você não estar de colete quando chegou no acampamento. Achava que nada faria você largar ele. Nem mesmo o fim do mundo. Ok, meu colete? Vou ter que ver se o coronel permite que eu troque de uniforme. Sabe, tem isso. Onde vamos? Pro lago Daivon. Tem uma velha estrada da guarda florestal que dá a volta pela base oeste do Monte Tilsen. Ok. Isso estava aí quando você veio pela passagem? Sim, mas os soldados posicionados ali estavam com... Ei! Ei! Desliga! Vai ter que voltar, amigo. Temos ordens de impedir todos de... Impedir todo mundo de fazer o que, soldado? Eu... Desculpe, não vi que era a senhora. É... Você está me acusando de desertar? Não, senhora. Então sai do meu caminho. Soldado, por que você ainda está aí? Saia já da minha frente! Sim, senhora. Sinto muito, senhora. Eu terei que informar isso. Sim, faça isso. Bom, isso parece sério. Como assim? Bom, ele disse que vai informar sobre você. Tipo, como o Matt vai reagir? O coronel vai falar para ele cuidar da vida dele e nunca questionar um oficial. Ai, meu Deus. O que foi? Nada, é só... A vista daqui de cima é incrível. Pois é. Acho que eu não vejo mais. Não reparo nela, no caso. E tem como não olhar? É de tirar o fôlego. Pois é, o mundo desperta, agradecendo mais um amanhecer. Ah, e se passasse o dia todo com a cara enfiada no microscópio, iria dar mais valor. Ah, eu dou valor, saca? Está por aí quando amanhece, é bem melhor do que a outra opção. Para ser sincera, teve momentos em que eu não acreditava nisso. Sobre, sabe, ter esperança de ver o amanhã. É, eu sei como é. E o que fez você continuar, tipo, na época? Ah, eu sei lá, só teimoso demais para desistir, eu acho. Não acredito nisso. Eu tinha desistido, Sarah. Verdade. Aí, sei lá, deu merda com o braço do Buzzer, e eu tive que... Eu, tipo, não podia deixar ele morrer, saca? Então, vendo ele lutar para seguir em frente, mesmo sem ter motivo, nenhum motivo de merda, eu acho que eu não queria... Eu não queria decepcionar ele. Então, eu não queria terminar daquele jeito. E aí, eu descobri que você ainda estava viva, e isso foi aí que eu realmente tive vontade... Foi aí que eu realmente tive vontade de me matar. Ah, claro. Não, é sério, mas aí eu me lembrei que você ainda estava com o meu anel dos vira-latas, e isso me fez continuar. Eu decidi te procurar para pegar ele de volta, mas você sabe o resultado. Merda. Exato. As coisas vão melhorar, você sabe disso, né? Sim. Isso. A gente pode ganhar, tipo, pode sim. Está tentando me convencer ou a você mesmo? Devemos estar chegando perto, né? Sim, estamos chegando no túnel Tilsen. É, aqui é aquela região que a gente veio com o Aeromike, né? Então, a gente parece que está voltando para a parte norte do mapa. Não é ela? Vamos ver o que vai rolar. Será que a gente vai para o acampamento do Aeromike? Vou precisar de ajuda para tirar isso do caminho. Meu Deus, que merda é aquela? Esse é um signo. Um sinal de aviso dos Rippers. O que é um Ripper? Rippers. Rest in Peace. Era um culto. Eles se cortavam, veneravam os frenéticos, queriam ser como eles. E é... Você está vendo o que acontecia com quem não queria ser como eles? Como vamos lidar com eles se encontrarmos algum? Não vamos encontrar nenhum. Você vai me ajudar ou não? Sim, claro. Quer dizer, né? Ele matou todo mundo. Dá para fazer viagem ra... Ah, tá, não. Tem que passar mesmo. Agora sou eu que estou pilotando. Antes não era. Vai ser apertado. Nossa. Dá para entender porque todo mundo desistiu dos carros. Isso não é nada. Tem um túnel na estrada velha de Belknap que o Buzer e eu passávamos o tempo todo. O trânsito estava parado no ponto de controle da Nero por alguns quilômetros, quando tudo foi tomado. Deve ter sido horrível. Já vi coisa pior, mano. Ah, isso aqui parece familiar. É, pois é. É bem aqui. Ah, onde a gente está? A sucata pode ser usada para consertar suas armas e a moto. É o ingrediente de criação em certas receitas. Beleza. Estamos na parte norte do mapa novamente, o que me deixa feliz porque eu gosto mais da parte norte. É menos difícil. Uau. Nunca pensei que você vinha a esse lugar de novo. Tamo de Desert Eagle, véi. Ok, beleza. A energia ainda está ligada. É, não me surpreende. Tem um gerador solar no telhado principal. Eu também tinha ouvido falar de um gerador nuclear, mas nunca vi. Ok, como é que a gente vai entrar? Aqui, vou te mostrar. Como você disse, a energia está ligada, né? Sarah Irene Whittaker, ID2007659. Boa tarde, Sarah Irene Whittaker. Bem-vinda novamente ao Centro de Pesquisa Cloverdale de Iron Bud. O seu último acesso foi a sete minutos. Aguarde. Isso aqui era um pouco mais tecnológico do que eu lembrar. Não é nada demais. A Yair não é inteligente. É tipo um super aplicativo de celular. E a Yair? Inteligência artificial para interface de resposta. Ai, meu Deus. O que foi? Nada. Ah, que merda. Olha só isso. Tem tanta comida aqui. Sarah, isso devia ter secado e... É, o sistema de irrigação é automático. Desde que tenha energia, ele se mantém. P***. Esse lugar tem tudo. Tem comida, tem água, tem energia. Uma cerca do c***. Eu não sei como ninguém se instalou aqui. É como você disse, a energia ainda funciona. São 8 mil volts dizendo para as pessoas ficarem longe. Mano do céu, velho. Encontramos o point, mano. É o point, velho. Caraca, podia chamar... Enfim... A galera do Iron Mike... Todo mundo para ir para ir, né, mano? Fazer um acordo geral, assim. Todo mundo ir para ir, velho. É, isso seria um problema. Teria que matar essas aves aí, velho. Essas aves de... Essas aves zumboide aí são... São a desgraça. Mas é onde os passarinhos vão comer, tá ligado? É onde elas vão mesmo. Agora, eu não sei se isso aí é zumbi ou não. Aquelas que a gente estava matando lá eram isso aí, não. Não sei. São sim, estão querendo matar eles. Esse passarinho doido da peste, mano. Estão infectados. Por isso ficaram tão agressivos. Nessa região, nunca tinha sido atacado por corvos. Que p*** foi essa aqui? Eu não sei. O quê? Sarah. Essas... Essas pessoas trabalhavam aqui, não é? Não morreram pra corvo, não, né? Então alguém atirou em todo mundo quando eles... Sei lá, estavam tentando ir embora? É, parece que sim. E aí deixaram o lugar todo trancado e foram embora. Por que alguém faria isso? Sei lá, Jacob. Sei lá, eu não tava aqui. Sarah Irwin-Wittakeri, D2007659. Merda. Não tá funcionando. Vamos, tem outra aqui. Tá ok. Então por quê? Como é que você chamou? Iaír? Por que a Iaír tá funcionando no portão e não na porta principal? Sinceramente, me surpreendeu que ela esteja funcionando. Eu lembro que os caras do departamento de TI viviam reclamando que o sistema caía. E isso... E isso com manutenção semanal. E faz quanto tempo agora? Uns dois anos? É meio perigoso esse sistema. Não dá pra abrir uma porta e deixar ela fechar, velho. Vai que o programa fecha a porta e buga, tá ligado? Como é que você sai? Você não sai, mano. Perigoso. Sei lá, eu manteria a porta aberta com alguma coisa. Não é que isso, sei lá. Que merda. Eu não sei por que não tá funcionando. É, Sarah. Você tinha dito que ninguém tinha como entrar aqui. Sim, por quê? Eu acho que já tem alguém aqui. Que pariu. Meu Deus, você tem razão. Bloquearam o meu acesso. Ei! Ei! Deixem a gente entrar. Não vamos machucar ninguém. Não vamos ficar. Meu Deus, queremos entrar! Bom, tem outro jeito de entrar? Sim. Sim, tive uma ideia. Vamos. Pega na palma ou a granada. Taca numa parede dessa aí. ...os fundos do prédio da manutenção. Mas por que eles não teriam trancado essa também? Olha, primeiro não sabemos se eles trancaram as coisas. Quer dizer, deve ser pau no sistema. E as saídas de emergência não podem ser trancadas. Fazem parte do protocolo de segurança da Cloverdale. Ué, mas se elas não podem ser trancadas, isso é uma quebra de segurança gigantesca. Quem souber dessa informação, entra. Calma, espera aí. Posso atirar na trava? Belo tio. Você já fez isso antes? Sim, uma vez ou outra. Yep, yep, yep. Tô gostando disso, porque não deixou entrar primeiro. Não sei o que aconteceu no estacionamento. Mas ouça o que eu digo, não tem como alguém ter passado pela cerca. Eu conheço essas pessoas. E se o Jim estiver lá, ele vai deixar a gente entrar. Jim, o guardinha Jim? Que quase atirou em mim quando eu vim buscar você aquela vez? De conta que não foi há muito tempo e muita coisa mudou desde lá. É, não pra melhor. Sarah Irene Whittaker, ID2007659. Boa tarde, Sarah Irene Whittaker. Bem-vinda novamente ao Centro de Pesquisa Globberdale de Iron Butt. O seu último acesso foi a sete minutos. Aguarde. Viu, eu disse. As outras portas devem estar com defeito. Pronto? Se abaixa. Filho da... Estava sendo? Pois é. A coisa mais importante que eu aprendi é que não confie em ninguém. E espere o pior. Eu tô começando a entender o seu ponto de vista. Bom, pessoal, mas é isso pelo vídeo de hoje. Então a gente vai continuar essa treta no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, seguir na Twitch TV e nas redes sociais. Todos os links vocês encontram aí embaixo na descrição, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo e Deus abençoe vocês. Fui. Tchau, tchau. 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 O que é isso?